Bom, já faz um certo tempo que os fãs da linha PartyBox têm sempre me pedido para estar trazendo um vídeo com as previsões relacionadas tanto ao modelo 120 quanto 320 que serão brevemente a sucessora dos modelos atuais da empresa JBL e como sempre eu aguardo o lançamento ali daquele pequeno videoclipe da empresa para que tenhamos digamos que notícias um tanto mais seguras assim já tá mais que na hora de estarmos aqui comentando brevemente sobre as principais expectativas tanto de construção de chegada seja no mercado internacional ou nacional e também claro com relação aos possíveis preços a serem cobrados por esses novos dispositivos se esse tipo de conteúdo é relevante para você ajeite-se aí e vamos nessa Ok pessoal e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Tecnovida como de costume suplico a vocês que possam estar fazendo a sua inscrição aqui no canal participando como sempre aí tanto da nossa página do Instagram como também das nossas tradicionais riffs que estão sempre na descrição desse vídeo para muito além disso convite a tá se inscrevendo no nosso canal do telegram como já venho dizendo brevemente estará rolando aqui na plataforma um mega bazar vou estar me desfazendo das principais caixas que testei no ano passado para estar renovando estoque aquelas pessoas que forem inscritas lá no canal do telegram receberão os links do Mercado Livre pelo menos uns 30 minutos antes de estar sendo divulgado aqui no canal do YouTube dito isso vamos direto ao que interessa vou começar falando com relação a novíssima para box 120 que brevemente vai estar presente entre nós e que aparece aí mantendo basicamente as linhas gerais dos desenhos anteriores a JBL modifica aqui é o incremento da nova logomarca desta empresa assim como os novos LEDs que farão parte dos detalhes de design deste novo dispositivo continuaremos a ter nessa caixa seus dois poderosos woofers dois tweeters assim como o seu gigantesco duto para a saída de ar que claro auxilia também na reprodução de música ao vivo para a JBL pretende entregar já no pacote dois microfones sem fios que deverão agradar bastante aos entusiastas nessas questões de produção de música ao vivo para além disso claro as entradas que nos permitem conectar instrumentos musicais seguem firme e forte por aqui e o AuraCast passa a ser a nova forma de conexão da Prybox 120 com as suas novas irmãs que inclusive algumas delas já estão disponíveis no mercado ainda no que toca suas funcionalidades proteção IPX4 contra respingos de água e aquela promessa de até 12 horas de reprodução contínua longe das tomadas agora com a novidade de termos nessa caixa uma bateria que será facilmente removível para que você possa comprar quantas baterias você quiser ou puder a fim de ter aquela tão sonhada autonomia infinita certo e com relação ao preço da Prybox 120 não há muitos mistérios a própria JBL já anunciou que o seu preço será de 399 dólares isso óbvio no cenário internacional se eu tivesse que deixar aqui o meu palpite eu diria que essa caixa deverá chegar ao Brasil custando algo ali entre 2.600 a quem sabe 2.800 reais não acho que vá haver grandes variações seja para mais muito menos para menos mas me diz aí o que você acha dessa história toda e sem perder tempo vamos falar de cara sobre a sua irmã um pouco maior a Prybox 320 que chega para suceder claro o modelo 310 que inclusive já tiveram diversos vídeos aqui no canal e continuamos a ter novamente um desenho muito similar à versão anterior seguimos tendo aqui o mesmo tipo de cabo tipo 8 as rodinhas e também a alça que sempre auxiliaram aquelas pessoas que se arriscam a carregar por aí este gigantesco gadget para desfrutar de suas músicas prediletas no ambiente externo se olharmos para as configurações internas dessa caixa notamos que seguimos tendo os dois ufres dois tweeters duto para a saída de ar para além dos seus módulos e placa de potência como novidades mais por aqui destaque para o seu slot traseiro que agora sim é iluminado continua a apresentar entrada usb como também os botões que lhe permitem equalizar no mínimo as configurações para produção de música ao vivo e essa nova caixa também chega com aquele apelo de nos oferecer dois microfones sem fio auracast como meio de comunicação da 320 com as suas irmãs da jbl por aqui teremos também uma modinha chamada inteligência artificial que promete analisar o ambiente entregar assim uma melhor configuração de áudio para aquelas pessoas que se interessarem em fazer o uso desse tipo automatizado de sonorização por fim não podemos deixar de falar aqui da sua nova promessa de autonomia que agora promete até 18 horas de reprodução de músicas contínua longe das tomadas e caso você queira com apenas 10 minutos plugado na tomada você já terá duas horas de reprodução de música uma espécie de carregamento rápido para aquelas pessoas que são um tanto mais apressadinhas o preço anunciado pela jbl para o modelo 320 foi de 599 dólares em termos de brasil eu arriscaria algo entre 3.200 a quem sabe 3500 reais já pode separando aí aquelas moedinhas no cofre pois a previsão de chegada no mercado de acordo com a própria jbl era para ali o mês de abril ou maio deste ano mas como podem observar aí pelas imagens já existem canais gringos que estão fazendo os primeiros vídeos de unboxing desta caixa o que a exemplo do que aconteceu com a extreme 4 pode ser que aconteça aqui também uma antecipação destes lançamentos a nível de brasil sem nenhum tipo de previsão oficial apenas palpite eu diria que algo ali entre junho ou julho deste ano talvez essas caixas já deem as caras aqui em terras tupiniquins e aí produção será que estamos esquecendo alguma coisa claro existem muitas pessoas curiosas intrigadas sobre a famosa potência volume de sonorização qualidade de áudio tudo isso é coisa que como sempre digo a vocês é simplesmente impossível de estar aqui cravando opiniões novamente apenas como palpite eu arriscaria dizer que a jbl não deverá alterar drasticamente isto não é algo típico da empresa desde o modelo sem até a 110 temos basicamente uma mesma sonorização pequenos detalhes que se modificaram se considerarmos da linha 300 até a 310 mesma história e não acredito eu que vai ser aqui que a sonorização dessas caixas deverá mudar drasticamente e dito tudo isso essas são as principais informações que eu tinha para o vídeo de hoje e a partir de agora é com vocês campo dos comentários aí aberto a todos me diz aí o que é que você achou seja sobre esse vídeo ou mesmo sobre esses novos lançamentos da empresa de Los Angeles